Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, estou hoje aqui um dia num site diferente, sim velho, hoje eu estou no mydota2.net, que site é esse? Esse é um site, é um teste, um novo patrocínio do canal, o Gringo me ofereceu para estar gravando alguns vídeos teste aqui nesse site, porque provavelmente pode ter algumas pessoas que jogam em Dota 2 e estejam querendo ganhar algumas skins, e ele é praticamente igual ao CSGO.net, é do mesmo dono do CSGO.net, e cara, é basicamente um site CSGO.net de Dota, bem top, e claro, para começar temos nosso cupom bônus aqui, amigo, 30% de bônus aqui, e vai ter brinde também, você que joga Dota e quiser depostar, fique de olho aí no começo do vídeo aqui, na verdade depois dessa parte aqui vai passar aqui sobre o brinde para vocês, beleza? Fala aí pessoal, estou aqui para avisar para vocês sobre o brinde do Dota 2, que eu falei para vocês que teria, e tem sim cara, para quem utilizar aqui o código amigo, além de ganhar 30% de bônus, você ainda vai ganhar um brindezão, cara. Isso mesmo, você já sai duas vezes no Profit, além de você poder vir aqui no site e depois abrir uma caixa, abrir umas caixas aqui, e quem sabe tirar aquele Profit God, tirar aquele Profitão, você ainda fazendo o formulário aqui da descrição, porque sem primeiro você ganhou uma skinzinha de 10 conto, sim, uma skin de 10 conto, está aqui no meu inventário, eu já comecei a comprar, eu já encomendei já, 10 conto essa skinzinha aqui, e está subindo, beleza? Então cara, bem top, tudo que você tem que fazer é pegar, depositar aí, fazer o formulário, beleza? Abrir as caixinhas, não importa o valor, beleza? Qualquer valor que você depositar você pode estar fazendo aí, eu acho que é o mínimo 1 dólar, não sei, mas, então o valor que você depositar, você pode estar deposindo via boleto, via G2A, na verdade aqui não tem de 2A, é via boleto, via cartão de crédito, via skinzinha, se você quiser depositar aí webmoney, tem um control no canal aí para depositar, beleza? Bem nice, então é isso guys, bora para o vídeo. É um brindezinho aí de 8 a 10 reais, bem nice para quem quiser depositar, e manos, temos 500 dólares, muito saldo, vamos testar aqui um site, vamos abrir muitas caixas aqui, para quem não sabe eu jogo Dota, eu joguei Dota há muito tempo, alguns anos atrás, eu jogava muito, e eu meio que parei de jogar, por conta que para mim era um jogo difícil, tá? Para mim era um jogo bem difícil, só que eu voltei a jogar alguns dias atrás, e eu estava conversando com o Gring, ele me ofereceu, então bora lá. Lembrando que para quem está, o skin pay por conta do tradeband de Dota em 7 dias, parou de funcionar o skin de Dota, mas o Gring já me confirmou que vai voltar aí essa semana o skin de Dota, se ele está normalmente, beleza? E vai ter um novo método para quem quiser depositar o skin, vai sair do meu canal secundário, fiquem de olho lá. E outra coisa, manos, é... Algumas caixas estão disponíveis por conta desse tradeband, como ainda não passou uma semana, ainda estão se adaptando as skin, mas porque é um Market CS5 também, né? O Market Dota 2, na verdade, e daqui uns dias já volta aí no talo, já, com todas as caixas, beleza? Vamos aqui começar abrindo uma Heere, eu vou tentar abrir todas as caixas do site para testar, uma Heere, aqui, ó, tem bastante item azul, essa daqui só tem item azul, para falar a verdade, vamos ver aqui, tá? 34, metade, perdemos aqui um pouco, ela... Desolator, dasolator, dasolator, cara, o Blade, e o Elf, 3, quem joga a Dota 2 que ele não tem, eu na Heere, cara, quiser adicionar, tá aí na descrição, vou deixar aí no comentário fixado, meu Heere, beleza? Deu meio ruim aqui, essa caixa é meio barata, deve ser mais difícil de dar bom mesmo, cara, é só item raro nessa caixa, não é muito bom, cara, sinceramente... Ó, veio um Profit, 2 Profit, God, 2 Profit, 2,64, e vamos abrir mais uma aqui, e depois vamos para outra já. Eu queria muito uma Broiler, o que mais que seria interessante aqui, velho? Uma Legacy seria interessante... Essa daí, né? É... Ah, é, deu ruim essa daqui. Beleza, a gente estava na Hary, vamos para a Double Kill, eu abri uma dessa daqui ontem, essa caixa parece bem legal, ela tem poucas skins e tem umas skins bem legais. Uma Genuine, uma Basher, parece ser bem bom, e veio uma Basher. O que é que está valendo essa Basher? Um dólar, o dobro do preço, eu pedi e veio a skin, tá ligado? É... Uma Golden, um manto... Seria legal também, cara, vamos ver aí. Veio uma Scravage, vamos ver quantos que vale... 50, essa daqui veio bem ruim, uma apagou, outra veio bem ruim. Um W3 aqui, uma Rampet... Rampet, 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 esse eu não conheço. Eu não conheço todas as skins de Dota, mas eu conheço algumas, todas, muitos que não tem como, velho. É, 64, 64, 6, essa caixa está legal, essa caixa aqui já está dando Profit toda hora, tá legal. Uma hora, outra, perdoou 10 centavos ali, mas... Tá ligado. Normalmente lembrando a vocês, o cupom, ele dá 30% por cento de bônus o amigo tá e mais ainda o brindezão aí cara então fiquem espertos aí tá vindo bastante dá pra fazer contrato que também é isso que eu gostei da fazer contrato fazer um contrato aqui com tudo isso de 6 centavos aqui é tudo isso aqui que é baratinho menos de um menos aqui de o baratinho mesmo tá ligado é que é um talento não é um talento não não vê um em 25 177 profite será que tem uma caixa só de tal te parece interessante eles vão para a caixa é triplo aqui o de 79 centavos uma caixa interessante também armas do leixo golden em dois gols na verdade esse daqui achei bem massa do magos deu ruim a primeira e eu ruim eu bem conheço daqui vamos ver o mano é um solar forje o do link o veio uma aluvia aluvio o que que pode foi 11 18 tá não foi profite mas também não foi tão ruim tá não foi profite mas também não foi tão ruim magos apex 1 70 1 36 profite agora e quando eu olho para o lado é porque para mim com quem mas tá gravando a câmera tá o que é que eu ia me lembrar é uma plunder seria legal e cara e ó profite de novo cara profite de novo sem dúvida 1 e 12 1 e 12 e 12 e 345 profitaço e manos é tem caixa de já fiz vocês tem caixa de arcana também como tá com trade banho Arcana tá pra doar essa caixa, mas eu creio que daqui um dia deve voltar ela aí, cara. Achei a caixa mais cara do site, provavelmente. E a gente tá abrindo bastante caixas baratas. Vamos aqui abrir umas caixas caras. Vamos abrir uma Dota 2 WTF, 4 dólar, vai. Aqui tem bastante skin interessante. Uma Sylvan. Blade Formation. A gente deu ruim, hein, velho? Deu ruim de começo já. 60 centavos. Vamos abrir duas. Fexilex. Vamos ver. Opa! Opa! Quantos? Quantos? 1,9. 9,87. WTF? Beleza, Profit. Mas pra mim que um item valia mais que o outro, esses vídeos eu não conhecia. Vamos ver. Vamos ver. Opa! Veio mais um daquele caro. E veio dois Legendary. 1,9, 9, 12. Beleza, mais 3. Pela lógica, Legendary era pra ser um pouco mais caro, né, velho? Veio outro Mythical. Mythical não, Mythico é mais caro que Legendary, velho. Acho que essa seja a lógica, de Mythico ser mais caro que Legendary. É que na minha cabeça eu confundo um pouco. Legendary, Legendary, mais um Mythical. 9, 9, 9. Ó, então esse daqui, Mythical, é um pouco mais caro que o Legendary. Aqui na verdade tem a mesma cor. É, beleza. Vamos pra outra caixa. Beleza, mano. Tá se pagando por enquanto. Não tem nenhum prejuízo grande, nenhum Profit grande. E você está ligado que eu quero um Profit grande. Tem duas caixas aqui que são as mais caras por enquanto. Tem várias caixas fora do ar por conta do Trade Ban. E eu vou abrir aqui algumas delas. Vamos ver aqui. Mantém o figurinho em face. Foi imortal. 4,62. Beleza. Chegou perto de pagar, não pagou. Mano, o que pode dar muito Profit aqui? Eu creio que essa Golden pode dar muito Profit. Essas duas Golden, eu acho. Essa daqui vai dar um Profit, eu acho. Vamos ver. 31 Dólar. 31 Dólar. A Golden, sabia. Mano, o item bem caro. Item mais caro que pegamos aqui até agora. Foi um Profit de 12 Dólar pra 31. Dá praticamente 3 vezes de Profit, cara. Das duas caixas. E se for contar o preço da caixa, são 5 vezes de Profit. Prima Pan. Aluvium. Aluvium não vai dar Profit. Nossa Senhora. Aqui agora deu muito ruim. Agora realmente deu muito ruim. Vamos abrir aqui. Uma Mantle. Cara, se visse essas 3 Golden aqui, eu acho que dá boa. Os 3 Golden aqui, eu acho que dá muito bom. Ó, veio mais uma Golden. 30 Dólar de novo, será? Uma Golden. 31. 4. 4. 1. 42. Profit. Então essa caixa aqui, qualquer Golden pelo jeito tá salvando bem. Só que tem umas outras que são bem baratas. Então é um pouco arriscado? É. Mas às vezes abrindo de uma, pode ser que de bom. Ó, bom de novo. Veio uma Golden de novo. Imortal. 39. Vamos abrir uma pra ver se a gente pega uma Golden. Vamos ver. Uma Concorde. Passou. Tá. Deu ruim essa daqui. Beleza. Começamos por 500, guys. Quantos que a gente tem no inventário? Eu tenho 190. Tamo no Profit de 20 dólares, tá? Pode ver. Eu vendi sem querer. Foi no Miss Click. Eu vendi sem querer. Mas beleza, não tem problema. Eu vendi sem querer. Foi no Miss Click, velho. Vamos pra caixa de 7 dólares. A Golden Trove Carafé. Vamos ver aqui. Esse Golden Staff aqui, eu sei que é caro, velho. Eu já quase comprei um desse daqui já uma vez. Vamos ver. Pra depostar no CESC. 2.44. Beleza. Não deu Profit. Esse daqui é um Tautinho. Sinceramente, eu não sei. Passa, 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 passa. É, deu ruim. Deu bem ruim. Essa caixa aqui parece que não tá muito legal, não. Quantos? Esse machado vai ser caro. 25 dólares. Sabia. Mano, eu vou pegar várias aqui, cara, pra tentar fazer um contrato. Pra ver o que a gente consegue. Bora lá. Vou pegar várias skins caras, então. Vamos testar tudo aqui que tem no site. Mais um machado de 25 dólares. God. 7 dólares aqui. Legal. Vou pegar mais 3. Mitical Braços of the Survivor. 7 dólares de novo. Beleza. E manos. Essa é mais ou menos a caixa que tem no site. Tem outra. Ah, tem uma aqui. Imortal. 9 dólares. Eu não tinha visto essa. Essa é a mais cara. Não tinha visto essa. Ela tava offline e voltou agora. Também não sei. Ela é 9 dólares. Pelo jeito, só tem Itermor Imortal. Então, quer dizer que tem Itermor vai pagar e tem Itermor não vai pagar, claro. E se daí, Reapers 4.59, não pagou? Beleza. Mano. E outro Reapers e veio uma Silent Wink. A Silent pagou, a Reapers não pagou. Tá. É, Prima Pay não paga. Essa ideia é bem ruim. Então, essa daqui pagou a... Como que é o nome dessa daqui, velho? Eu tinha visto. Ah, meu Deus do céu. Agora eu esqueci. Mas, eu tô me acostumando. Ele é muito... Esse week. É muito estranho o link das... Tipo assim, CS é mais fácil. É USP, Desert e tal. Mas no LoL, cara, são vários nomes, tipo, compostos, tá ligado? É muito no LoL. No Dota, é muito complicado de acostumar, cara. É muito complicado de acostumar. Mas eu vou acostumar. Vamos ver aqui, mais 4. O que que veio pra gente? Mano, eu queria muito uma Golden, cara. Ó, veio um Golden aqui. Veio dois Golden, no caso. Um 10, um de 2, um de 7, um de 1. Beleza. Quantos que temos aqui? Eu acho que eu tô um pouquinho no prejuízo, hein, cara. Tô com 139. É, eu tô no prejuízo. Mano, eu cliquei na rodinha do mouse de novo e vendi sem querer. Eu não sei o que aconteceu, cara. Eu não sei o que aconteceu. Eu cliquei na rodinha do mouse e vendi. Beleza? Então, eu acho que foi algum bug. Deixa eu fazer um teste aqui, só. Deixa eu fazer um teste. Deixa eu fazer um teste. Fazer um teste aqui. Ó, veio uma Inverse Bayonetta. Tá, eu vou fazer um teste. Cliquei em vender tudo. Não, foi eu que cliquei no vender sem querer, velho. Vou fazer um contratinho com isso daqui, guys. 16 dólares o contrato. E veio pra gente um item de... 22. Beleza. Uma Arcana? Foi uma Arcana. Ganhamos uma Arcana. Cadê? Ganhamos uma Arcana. Beleza. Vamos fazer... Vamos abrir aqui... Algumas dessas daqui. Eu quero pegar vários itens e fazer um contrato de 100 dólares de Dota. Já pensou, cara? Seria legal. Deu ruim. Isso daqui deu bem ruim. 18, 48. Beleza. Faz o seguinte. Vamos fazer contratos com isso daqui. E vamos tentando chegar aos itens bem caros pra fazer o contrato. 38 dólares. Isso daqui eu não sei se é o Marcana. Não conheço esse item aqui que eu peguei. Mas foi Profit demais. Não... Não é o Marcana. Não sei que item é esse. Vamos abrir uma Juggernaut aqui. Só tá dando um eu no site, cá, pô. Vem uma Blade Phone Legacy. Vem uma Fireball. Fireball vai pagar. Não pagou. Menos ser o Midical. E... Nossa, isso daqui veio 21 dólares, cara. Como assim? Isso é um Arcana? Eu sei que, tipo assim, itens de 20 dólares, mais ou menos, cara. Pra mim, eu vejo... Quase sempre tá sendo Arcana. Não, não é um Arcana isso daqui, velho. Guys, eu voltei. Mano, vamos abrir aqui duas dessa Team Break. Tomber que é Team Break. Mano, Elder, Soy, Nyx. A Nyx eu sei que ia dar Profit. Nossa, veio dois bem ruim, velho. Uma Fly. Bem ruim isso daqui. Deu ruim. Não vou ficar nessa caixa, não. Tem uma Emba. Caixa Emba. Vou abrir três dessa Emba. Tem Golden. Que legal é esse Facelex Rex aqui pra ver quanto custa. Uma Blade of Tears. Veio três Mythical, velho. Três Mythical. 9,17. 9,17. 7,17 dólares. God. Três Mythical foi God pra caramba. Vou falar pra vocês. Vou abrir mais quatro até. Ark of Mania. Deu uma Legendary e uma Mythical. Duas Mythical. Beleza. Ó, 9, 9, 3. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Deu Profit demais. Três Centavos. Flame E. 5,7. Flame Test. Capa. Três Centavos não. Legendary, 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 Legendary. Não sei se foi Profit. Nossa. Veio uma Arcana que salvou a gente. Gostei dessa caixa. Gostei dessa caixa. Tá dando Profit. Sempre tá dando Profit. Um But. Veio mais uma. Veio duas Mythical. Já foi Profit. Dois, três Centavos. Beleza. Tá vindo duas boas e duas ruins. Duas boas e duas ruins. Uma bom e... Uma bom bem. Uma muito bom e três ruim. Então a gente tá, por enquanto, a gente tá no Profit. Engraçado a escrever esse bichinho, velho. Agora deu ruim. Agora a gente pegou só uma boa. Mas estamos conseguindo pegar nosso objetivo, que é fazer contratos, cara. Vamos lá pra aquela caixa de 6 dólares. Tentar pegar... Eita, acho que a torcida tá pronto. Tentar pegar... Aquele item de 35 dólares pra gente fazer mais alguns contratos. A Golden Full Bower. Full Bower Bonanza. Tem a Golden Steff também, que se a gente pegar é GG, né, cara. Mas... Tá sendo difícil pegar ela, por enquanto. 11 dólares. Tá, deu ruim. Deu ruim de novo. Bora lá, caixa. Dá bom pra gente. Essa caixinha tá dando ruim pra gente, hein, mano. Vou sair dela. Tá, essa caixa tá dando ruim pra gente. Ó, veio a última vez de 4 vezes. É, deu ruim. Vamos fazer um contrato com essa daqui, guys. Com essa de 1 dólar. 6 dólares no contrato. E veio pra gente 1.55. Deu ruim, beleza. Jogamos azar fora. E agora, o contrato que interessa. Vamos finalizar aí o vídeo com um contrato de... Peraí. 160 dólares. Nossa Senhora, vai dar muito mais caro do que eu achava. Vou fazer primeiro um contrato com essas duas aqui. Pra ver se a gente pega o item caro. 19 dólares. E veio... Tá, veio ela mesmo. Beleza. E... Manos, contrato de 160 dólares. E o que pode vir? Será que vai bugar esse contrato? Será que vai ter um item disponível tão caro? Pode vir até 600 ou pode vir 40. E finalizamos esse vídeo hoje com esse contrato de 160 dólares. E veio pra gente um... De 208 dólares. Beleza. Profit. Profitamos do nosso primeiro contrato Haiti aqui. Veio uma Mace of Ions. Uma Mace of Ions. 208 dólares. Beleza. Terminamos um pouquinho no prejuízo. Terminamos um pouquinho no prejuízo. Por causa que a gente ficou arriscando, arriscando. Ah, lembrando. Deixa eu mostrar pra vocês. Também tem caixa de bonus points. Tá. É o... Aqui eu... Cara, eu não sei como que é o nome aqui. É o... É bonus points mesmo. Beleza. E tem a 4KMR. MMR, pra quem não sabe, é aquele sistema de... É tipo o ADR do Dota. Que eles pegam. Sistema de balanceamento. Quantas MMR você tem. Beleza. E vamos abrir o 4.69 aqui. E ver o que vem pra gente. Vamos ver. Mitical, mitical, mitical. Tá. Deu ruim. Beleza. Deu ruim não, né? Porque é de graça. Então não tem como falar que deu ruim. Então é isso, galera. Se gostou, deixa o like. Se inscreva aí. Passe esse vídeo com um amigo seu que joga Dota pra ajudar a gente aí. E é isso. Utilize, deposite aqui qualquer valor com o código amigo, beleza? Pra tá ganhando brinde, tá me ajudando e ainda tá abrindo umas caixas, ganhando umas e mydota2.net. É nóis.